Música Fala galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo aí que eu vou fazer uma surpresa pro Caio É um moleque de ouro, um moleque excepcional Um moleque sinistro, entendeu? Educado, tranquilo, bonzinho, de bom coração É a reencarnação do Goku aqui na Terra, literalmente O moleque fica pra caralho O moleque ganha tudo Campeonato de capoeira Ganha Jiu Jitsu, então bota pra tampar na porrada qualquer um que o moleque finaliza Qualquer um, qualquer um Você que tá assistindo aí a declaração agora For de outra equipe, quiser botar uma faixa A gente desenrola, entra em contato aí Tirar a prova aí se tiver duvidando Tá? Faixa amarela, peso leve, nove anos Nove anos a ferinha Gente, ó Cai pra dentro, sai na porrada Enfim, o moleque é muito bom, entendeu? Cara, ele tá seguindo os passos direitinho Ele gosta de anime, entendeu? Gosta de mangá Desenho japonês, tudo da cultura japonesa Um moleque sinistro Tu vai perguntar Ah, tu gosta de Ben 10? Porra, vai rir da tua cara, mano Não curte Ben 10 Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus ele não curte Ben 10 Ele, mano, tá na onda de Dragon Ball Cavaleiro do Zodíaco Desenho de raiz Ó, viu o Hakusho? Curte Samurai X Porra, mano Aí Eu lá vendo com ele e tal Aí eu lembrei, mano Eu lembrei que na época que eu brincava de boneco Todo mundo brincou de boneco Você já brincou de boneco Então Na época que eu brincava de boneco E A gente vai crescendo, né? Aí chegou a idade que Você já não tá mais interessado muito Em brincar de boneco Você vai fazer outras coisas Né? E o que que eu fiz? Devido a influência daquele filme Toy Story Né? Aquele drama do Woody E os amigos dele e tal Do Andy crescendo Parando de brincar com eles e tal Porra Esse desenho mexeu com todo mundo A fato que não mexeu contigo O que que eu fiz? Botei meus bonecos numa caixa Mas eu não tinha um Um porão, né? Pra guardar Igual o Andy tinha Botei numa caixa E guardei em cima do meu guarda-roupa E eu nunca mais mexi Lembrei disso hoje Muito tempo depois de guardado Vou abrir a caixa agora Vou mostrar os bonecos pra vocês E logo em seguida Vou tá chamando o Caio Ele não sabe E vou tá dando pra ele Passando essa herança De pai pra filho Pra que ele dê seguimento Entendeu? Espero que ele curta Porque São bonecos Década de 70 80, 90 Bonecos sinistres Marca aí Caixa Vamos abrir aqui Vamos botar no chão Que fica melhor Como vocês podem ver Olha o primeiro Olha o primeiro, irmão Olha o primeiro Esse aqui foi meu primeiro Cavaleiro de Zodíaco Esse aqui foi meu Yoga Vou abrir aqui, ó Vocês podem ver Aqui direitinho Vou mostrar pra vocês Olha Completo Ih, caiu Completo Completo O que tá faltando aqui em cima É que baixo É porque caiu, tá? Ó Tá na minha mão Mas completo Completo Vocês tiveram desse, né? Vocês tiveram Ó Yoga Todo articulado Sapatinho de ouro O par Vai ser dele agora Ser dele Espera que tem mais Calma aí Vou tentar ser rápido Pra o vídeo não ficar longo E os próximos Do Batman Sabe quem é? Aquele parrodão Faz par com a era venenosa Esqueci o nome dele Mas é Bodybuilder aqui Porra Come Sete vezes ao dia Malha direto Vive na academia Agora hoje Ele é personal trainer Batman Não pode faltar Né? Batman Quem lembra aí Do Shurato O Rei Shura Aquela magia Que ele falava O Shura Sou o Arca Lembra? Lembra? Ó Que sobrou de alguns personagens Ó Tá faltando o braço Foi uma criança, né? Tive Tive Como se diz Tive infância Brinquei muito Dia Joe Aí, ó Moto do Homem-Aranha Quando começaram a inventar De ele ter moto Só não entendi Por que essa moto Tem a cara de um elefante Elefante-aranha Sei lá, mas Criaram o porco-aranha Por que não Elefante-aranha? Agora Quem lembra do VR Troopers? Lembra do Troopers? Ó VR Troopers Esse é o Ryan Que logo em seguida Vira metal De outra série Uma doideira Que também não tem nada a ver Com o VR Troopers É outro cara que faz Mas pra mim É a mesma merda Aí, ó Zeus Zeus Tenho Zeus Lembra? Desenho Hércules Tenho Zeus Esse Zeus é atual Tá? Mas Eu tenho Hércules Da minha época Ó Lembra quando eu passava Na Record? Hércules e Xena Então Ó o Hércules Também Tá trabalhando Em uma academia Aqui perto Ele é Personal Trainer Tá? Se quiser Eu te passo o zap dele Pra ele te deixar Com o shape maneiro Aqui ó Esse aqui Poucos vão reconhecer Tá vendo? Porque ele tá sem armadura Mas ele era o O amigo do Churato Aquele que tinha armadura preta De lobo E... É o Guy Lembrei É o Guy É o Guy do Churato Esse aqui Rapaziada Tá vendo? É o Bruce Wayne Bruce Wayne Sem a roupa do Batman A cabeça dele entrava Ó Por quê? Porque ele Entrava aqui Uma armadura do Batman Nele Um vampiro Tá? Do Blade Do Caça Vampiros Ó Mais um Da saga Churato Esse aqui é o Rinoceronte Esqueci o nome dele Faz tempo também Cara O meu preferido É o pai da musculação Tá? Arnold Schwarzenegger Ou Mr. Freeze Mr. Freeze Cara Esse boneco Brilha, mano Brilhava no escuro Cheirinho de... Ó Cheirinho De novo Até hoje Porra Tenho ciúme do caralho Desse boneco Muito bom Vai tá em boas mãos agora Aí, né Dragon Ball Z Fazendo um baita sucesso Pau Saga Frieza Comprei meu primeiro Goku Super Saiyajin Primeiro Goku Super Saiyajin Comprei Ubu Tá ligado? Aquela reencarnação de Majin Bu Nasce moreno Com Moicano Boladão Se eu não fosse careca Eu meti um Moicano desse Meu Vegeta Meu Vegeta Vermes insolentes Ó Meu Vegeta Tá inteirinho Aqui é o Gogita Goku e Vegeta Tá com essa marca aí Não sei porquê Acho que é pelo tempo De tá guardado Tá vendo? Godita Galera Tive também o Robin Ó Meu Robin Daquele filme Batman Begins Mais um do Shurato O Rei Shura Esse aqui Eu não sei quem é Esqueci É Só um minuto Meu Spider Meu Homem-Aranha Todo duro 300 anos Com ombro pra cima Tá vendo? Não engordou Tá em forma ainda Tá em forma Pra mim Ele tinha Ficado preso Nas contas do mês No telhado Ajeitando a antena da TV Ó Outro do Rei Shura Eu não sei porquê Todos os meus Do Shurato Tá faltando um braço Cara Não sei Eu não sei se foi o Lenilson Que quebrou de inveja O Hugo Se foi o Negão O Carlos Henrique Não sei Mas esses caras eram foda A gente brincava tudo junto Ítalo A gente brincava tudo junto Essa porra Hoje em dia Não tem mais isso As crianças poucas vezes Brincam de boneco Mas Quando brinca Tem sempre um babaca Pra ficar Ah Viadinha Isso aqui Besteira isso né Cara Agora vou te falar Como meus bonecos Estavam Quebrando Eu comecei a emendar Fios Fazer Criar boneco Entendeu? Na realidade Criar novos inimigos Se liga nesse Tá vendo? Ó Bagulho de internet Aí vem os fios Um Fuzil de franco atirador Tá? Cabeça de um Power Ranger As costas é uma tomada Mas virou um boneaco Mano Virou um boneaco Tô te falando Tive infância Porra Criatividade E tal E a longe Esse aqui também Eu não comprei não Acho que Esse aqui eu achei É do Exterminador do Futuro Tá vendo? É um androide Esse aqui galera Eu criei também Tá vendo? Uma bazuca Fios de internet Pé de internet Tronco de Power Ranger Braço do Hércules Galera E o meu segundo melhor Meu favorito Que esse eu Não sei se eu dou Você eu bota na estante Aqui de casa Pra ficar de enfeite É o Alien Vocês lembram do Alien? Vou botar ele aqui O Alien Lembra do Alien? Cheio de detalhe Fica em pé Fica em pé Fica em pé Tá vendo? Mexe o chifrezinho A cauda que era aquele escorpião Olha o chifre das costas dele Mano Esse aqui é foda Ele era sinistro Porque ele tem um dispositivo Que a cabeça dele sobe Olha Tá ligado? Ah Prendeu Aí abaixa esse braço aqui Bolado pra caralho Enfim Chegou a hora Chama ele pra entrar E vou passar Beleza? Guarda O dia chegou Tá rapaziada? E aqui tá É porque eu não sei editar Tô mexendo nisso agora Senão eu ia botar uma música foda De transferência Aqui está Pra você Obrigada Todos os meus bonecos Da minha época Divide com a sua irmã Que sua irmã também é sinista Ela quer Chuva de like Galera Então Chega pra lá filha Zé Todos os meus bonecos Agora são seus Tamo junto Passa bom os umbios Gigi tamo junto Dá tchau aí pra galera Fala aí pra galera Dá like Fala aí Dá like Fala Fala aí Fala aí pra galera O que você achou Deixa o like Fala perto Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau Gigi Deixa o seu irmão Fala o que ele achou Apoia aqui Põe aqui Cheio de bonecos Cheio de bonecos Muito Maneiro Fala lá tudo Rapaziada Tá em boas mãos os bonecos Valeu Tamo junto Que que vem aqui Te amo Te amo Te amo Amo você também Gostosa Valeu Monstro Tão chovendo Vou jogar um videogame Vocês tão pensando Que eu vou jogar Ben 10 Vou jogar não Vou jogar Cavaleiro Zodíaco Que é raiz Que é pura pena Bora Letra E De novo Apoia Tre anjo Continua E De novo Não O que é isso? 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 O que é isso?